Oi gente, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Estou aqui no meu cantinho aqui da minha pia, onde eu preparo aqui, deixo pano de prato de molho, faço aqui também as minhas misturinhas pra quando eu vou fazer, colocar no piso, enfim. E no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês um truque que eu uso aqui em casa, que é pra deixar, ó, pano de prato branquinho, né? Coloquei já aqui nesse balde. Eu gosto até de gravar na bacia, gente, que aí dá pra vocês verem melhorzinho, né? Mas, ó, tá tudo aqui, tá vendo? Coloquei aqui já os panos de prato. E aí eu vou agora mostrar pra vocês a misturinha que eu uso, que é pra branquear isso aqui. Vou deixar branquinho, né? Porque pano de prato tem que ser branco, né, gente? Então, bora lá. Pra começar, eu coloquei aqui água, né, pra cobrir, até que cubra o pano de prato. E um segredinho, gente, deixa eu falar pra vocês. Se vocês moram em casa que tem possibilidade, ou tem apartamento com varanda que tem possibilidade de deixar isso aqui no sol, não precisa de água quente, tá? Agora, se você, assim como eu, mora em apartamento e aqui no meu caso eu não tenho varanda, eu não tenho como pôr isso aqui no sol, Então, o que é que eu faço? Cubro o pano de prato, cubro aqui o pano de prato, e aí eu venho com água quente. A minha água ainda não tá quente, eu vou deixar a água fervente, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, tá vendo? 500 ml de água fervente ali dentro vai ficar na temperatura que eu quero. Só que ainda vai demorar um pouquinho, né? Aí, enquanto vai demorar aqui um pouquinho pra ficar fervente, eu vou aqui, voltar aqui, e vou preparando a misturinha e deixo pra colocar a água por último. Então, bora lá! Pra começar, eu vou colocar o sabão em pó. Pode ser qualquer sabão que você tiver aí na sua casa. Vou colocar uma colher dessa aqui, ó. Vou colocar uma colher, dá aquela mexida, só pra misturar muito bem. Vou adicionar também aqui, ó, sal. Sal, 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 tá bom? Sal é uma colher também. O sal vai ajudar a limpar os panos de prato, a tirar o encardido, é uma colher de sopa, tá? A tirar o encardido, vai ajudar a limpar numa facilidade, gente, que vocês não têm ideia o tanto que isso aqui ajuda a limpar com facilidade. E vou adicionar também suco de um limão, tá vendo, ó? Suquinho de um limão. Aí, eu venho com o meu limãozinho, coloco aqui. Se você quiser trocar por vinagre branco de álcool, você também pode trocar, tá bom? Então, os dois são muito potentes. Pode trocar. Mais uma vez, eu vou mexer isso aqui. É pra poder misturar tudo, né? Vamos mexer. E, por último, o meu segredinho pra vocês, que é uma maravilha, gente, é o álcool. Sim, gente, álcool. Pra lavar pano de prato. Aposto que tem muita gente que já sabe dessa dica, né? Porque é uma dica velha, no tempo da vovó. Ó, colherzinha de sopa. Gosto de colocar duas colheres de sopa. Coloquei a colher. Vamos fechar esse aqui pra não evaporar. Fechou. Agora vamos dar mais uma mexidinha. Dá um cheirinho. Dá um cheirinho bom aqui já. Mais uma mexidinha. E agora, por último, a gente vai adicionar o quê? A água quente, né? Ela já tá com fumacinha aqui. Então, deixa eu despejar aqui com cuidado. Tá vendo a fumacinha subindo, gente? Tá vendo? E o que que eu falei? Que ia dar 500 ml. Pronto. Vou deixar aqui. Lembrando você que se você tiver a possibilidade de colocar no sol, não precisa adicionar a água quente, tá bom? Então, do jeito que tá aqui, vou deixar de molho. Isso aqui vai ficar no molho por aproximadamente uma hora. Depois de uma hora, eu posso lavar a mão, né? Posso lavar a mão, mas também posso lavar, gente, na máquina de lavar, né? Posso adicionar tudo isso aqui na máquina de lavar e lavar na minha máquina. Vocês viram como que é simples esse truque? Muito simples, né? E eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhei de todo o coração, com muito amor pra vocês, com muito carinho, tá bom? Beijo pra vocês. Não esquece de deixar um joinha nesse vídeo. É muito importante o joinha de vocês nesse vídeo. Vocês não fazem ideia o tanto que ajuda a nós. Deixa um joinha pra gente. Aproveita também, compartilha com quem tá precisando. Se inscreva no nosso canal. Seja muito bem-vindo se é a primeira vez que você tá aqui, caiu de paraquedas. Seja bem-vindo. Tchau, tchau. E eu encontro vocês aqui embaixo, ó. Sabe aonde? Nos comentários. Beijos.